O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador aprovou o calendário de pagamento do abono salarial PIS-PASEP deste ano apresentado pelo governo federal. Esses pagamentos se referem ao ano base 2020 e as datas de pagamento foram confirmadas na segunda-feira, dia 10, pelo Ministério do Trabalho e Previdência pela Caixa Econômica Federal. O governo é responsável por definir as datas de pagamento do abono salarial PIS-PASEP, mas, para valerem, é necessária a aprovação do Conselho, o CODEFAT, e é formado por representantes do governo, dos trabalhadores e dos patrões. Tem direito ao abono salarial cerca de 23 milhões de trabalhadores, 22 milhões recebem o PIS e 1 milhão recebem o PASEP. O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador aprovou resolução que muda o calendário de pagamento do PIS-PASEP. Assim, os trabalhadores que deveriam receber o abono salarial de 2020 a partir do segundo semestre de 2021, só terão acesso ao pagamento agora, neste ano de 2022. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.